Os reitores vieram manifestar uma decisão expressa num documento à presidenta Dilma, manifestando o compromisso com a democracia, a luta contra qualquer tipo de ilegalidade que ocorrer e, principalmente, a confiança de que esse processo vai terminar com o arquivamento do pedido de impeachment da presidenta a partir do debate nos parlamentares e, mais uma vez, reforçar essa importância da nossa política de educação que permitiu a expansão da rede de instituições federais de ensino profissional e tecnológico e que hoje representa um grande aparato de atendimento à juventude brasileira. Então, manifestar o apoio a essa política, manifestar o apoio à presidenta Dilma e, contrariedade com qualquer processo de impedimento do mandato da presidenta. E os movimentos sociais, ministro? O senhor recebeu algumas organizações hoje? Elas também trouxeram apoio? Como é que o governo está recebendo esse apoio? Os movimentos sociais vieram trazer argumentos em relação à economia, em relação às suas reivindicações e, ao mesmo tempo, também manifestar total apoio à presidenta Dilma, apoio à legalidade do mandato, à continuidade do mandato e à pessoa da presidenta como uma mulher honesta, uma mulher correta. Foram uma série de falas muito importantes em termos de conteúdo e que culminaram com a manifestação de todos contra qualquer tipo de impedimento do mandato da presidenta. Essas manifestações aumentam a confiança do governo de que esse processo não avança? Como é que está em relação a isso? Na verdade, nós sabemos que existe uma luta política aberta por parte de setores da política brasileira que querem desfazer o resultado das eleições. São eleições democráticas, a presidenta venceu legitimamente, vários questionamentos já foram superados e nós estamos hoje com toda a tranquilidade de que a presidenta vai suportar essa pressão, vai resistir a essa tentativa de golpe e nós vamos reafirmar a democracia e as instituições do Brasil. Até porque o devido processo legal é a chave para que nós possamos ter qualquer tipo de debate sobre questões de mandato no Brasil. E é preciso respeitar a lei e a Constituição e as determinações do Supremo Tribunal Federal que tem a competência de controlar a legalidade e a constitucionalidade de um processo como esse. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto